Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A Lini arrematou o Poder Coringa, e o Poder Coringa dessa semana é você literalmente dar o poder de puxar alguém para o paredão, possivelmente algum dos dois indicados pela casa, não sei se vai valer todos indicados ao paredão, eu acredito que são os dois indicados pela casa que serão divididos em dois grupos, mas a Lini com esse poder eu já tenho ideia de quem ela possa ser suscetível a passar. Vamos ver a matéria? Olha lá. Falta 46 dias para acabar o BBB, chegar a grande final. Parabéns, Lini, você arrematou o Poder Coringa da semana, o poder do contra. E a Lini conseguiu, quero ver o que o pessoal está falando. Gente, eu estou passada com o BBB. Eu acho que eu nunca vi uma produção jogar contra um grupo igual eles fazem com o grupo da Domitila. Um absurdo que o Tadeu fez ontem. Agora há certeza que na semana turbo, após a desistência de Gaga, foi só para tirar o Dr. Fred. Cara, será? Será? A galera está ficando meio revoltada, né, mano? Eu vou ser bem sincero, também fiquei meio paia. O que aconteceu ontem, cara? Eu acabei nem vendo o BBB ontem, confesso para vocês que fiquei dormindo, cara. Estava meio abatido ainda com a saída da Kay, fiquei meio pá por conta da produção, né, cara? Você, tipo, uma das coisas que me indignou, eu coloquei até na comunidade, você abrir a edição e ver a produção mamando a Lini em um paredão tão decisivo e vendo que estava tão acirrado, 56 a 43. Cara, estava muito acirrado para a produção fazer uma baita edição daquela a favor da Lini. Se passou a Lini dez vezes, passou aqui uma, duas, né? A Sarah Lini foi extremamente favorecida por aquela produção, por aquela produção. E eu falei, ah, mano, eu vou dormir, mano. Não importa, parece que quem quer que... Quem decide que saia é o Boninho. Enfim, estamos já já com mais vídeo.